Olha pessoal, essa daqui é a compra que nós fizemos agora, digamos para a ceia de Natal ou para o almoço de Natal. Eu vou começar aqui pelas frutas e verduras. Compramos laranja, limão, maçã e ameixa lá no sacolão. A gente pesa tudo junto, por isso que está misturado. Peguei uva também, essa aqui é a sem semente e essa é da normal. Vou fazer um bombom na travessa, três abacaxis, compramos também uma jaca, pela metade essa jaca aqui, deu três e pouquinho essa jaca. Aí pegamos essa banana aqui, eu peguei meia verdinha porque eu prefiro, assim ela dura mais, né? Pegamos também duas cenouras, cheiro verde e lá no sacolão também nós aproveitamos e pegamos um pacote. Era o último que tinha lá, o moço demorou para achar. Ele achou que até nem tinha mais. Eu não lembro se é de 14, 15 reais. Ele é um alho já descascado, gente, ó, é muito prático para mim. Porque eu uso bastante alho na comida. Tá, então é isso que foi no sacolão. Aí vindo aqui, eu comprei coisas para fazer a sobremesa, que eu vou fazer agora para o Natal e Ano Novo. Então eu comprei barras de chocolate meio amargo, ó, essas duas, essa aqui e essa aqui meio amargo. Essa aqui estava 4,99 e essa aqui estava 3 reais. Peguei uma dessas de 3 reais de ao leite e peguei uma laca de 7 reais. Essa aqui é grandona, de 165 gramas. Peguei bolacha negresco, eu peguei três, mas uma meu marido já comeu. Essa é a minha bolacha preferida. Meu marido pegou um leite moça porque ele vai fazer um pudim. E eu peguei esse leite condensado aqui, porque eu vou fazer o bombom na travessa, né? E peguei três cremes de leite. Gente, eu já comprei na Açaí, aquele creme de leite grandão, de um litro, um quilo, não sei como é que fala. Mas eu comprei para caso falte, é muita sobremesa, tem ano novo, tudo, né? Então tá aí. Comprei esse pão aqui também, sovado, que eu gosto muito, 6,19. Esse pãozinho para comer no café da manhã. Meu marido pegou a gelatina sem sabor, para ele fazer a sobremesa dele. Aí no Big também eu peguei essas uvas passas, sem semente, para colocar no salpicão, gente, que eu vou fazer. Já tem receita aqui no canal do meu salpicão, hein? E essa uva aqui estava R$7,99. Peguei o frango, gente, um peito de frango, para fazer o salpicão também, tá? Só que tudo que estava com a etiqueta vermelha estava na metade do preço e eu não sabia. Então, de R$11,89 ele ficou R$5,00 e pouco. Bom, mas foi bom, né, gente? Aí eu peguei um... Meu marido pegou um pacote desse aqui de leite, estava R$7,00, que é o leite em pó integral da marca Tirol, de 350 gramas. E pegamos... Ah, esqueci de falar, pegamos o ovo também lá no sacolão, gente. Aí eu peguei essa coca aqui, estava R$8,00 de 3 litros. Uma suquita, que meu marido gosta, nem viu o valor, gente, mas eu peguei a suquita. Peguei esse energético, que eu adoro energético, gente. Agora nas férias eu gosto de tomar, bem geladinho. Esse de 1,25 litro estava R$5,50. Pegamos uma água com gás, meu marido pegou, estava um e pouquinho deles já tomaram no carro. Aí, gente, pegamos um cheirinho desse aqui para carro, cheirinho de carro novo para a gente colocar no nosso carro. Meu marido já colocou, por isso só está a embalagem aqui. Ele custou R$12,00. Aí pegamos uma resistência para o nosso chuveiro da Lorenzete. Ele é desse modelo aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. E ele queimou. Aí meu marido pegou a resistência R$24,90. Pegamos o desembaçador para o carro do motorista e do passageiro. R$9,90 e acho que R$15,00. E, por último, enfim, pegamos o lenço umedecido das toalhinhas umedecidas que a gente deixou no banheiro e já acabou. Então, compramos aqui. É uma para repor, né? Ali no banheiro estava R$5,00. A lista de compra está aqui, ó, gente. E, pasmem, olha quanto que deu. Deu R$150,00, com os descontos, né? R$156,38, porque tinha dado R$162,00. Então, deu aqui, ó, R$156,38. É isso aí. Aqui está o jornalzinho. E é isso, gente. Essa aqui foi a compra de alimento que a gente fez agora, ali no Big, no Sacolão, para passar o Natal, o Ano Novo, né? Talvez tenha que comprar mais coisa, né, gente? Sabe como é que é. E não perca no canal, gente, o vlog da gente fazendo essas compras e o nosso amigo secreto em família aqui e também a nossa compra na Havan. Então, é isso, gente. Que Deus abençoe a compra de vocês, o alimento de vocês, a casa, o pai de família, a mãe, as crianças. Deus abençoe. Que eu declaro bênção na vida de vocês. Que não falte nada na despensa de vocês. Que o Natal de vocês seja maravilhoso. O Ano Novo seja melhor ainda e próspero para todos nós, para todos vocês que estão assistindo. Um beijo do fundo do meu coração e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho